Oi, pessoal! Voltei! O que vocês acharam do videozinho da fonética da letrinha Z? Legal esses vídeos, né? Que assim vocês veem bem como faz o som da letrinha, né? Pessoal, então, a nossa última atividade hoje é essa daqui, atividade em folha, do ditado pintado. Prof. Diene, o que nós vamos fazer nesta atividade? A prof. já vai explicar, tá? Então, ó, primeiro a prof. vai ler aqui pra vocês. Ditado pintado Querida criança, hoje vamos trabalhar com o ditado e você deverá pintar somente as palavras que a prof. ditar. Preste atenção, confio em você. Então, tá vendo que aqui tem um monte de palavrinhas, né? Temos três colunas com várias palavrinhas. Vocês só vão pintar a palavra que a prof. dita, tá bom? Só a palavra que a prof. dita, tá bom? Então, ó, vocês vão achar a palavrinha que a prof. falou e vocês vão pintar com lápis de cor ou com o giz de cera, tá bom? Com a canetinha não, porque a canetinha tampa e é arriscado a rasgar a folha, tá bom? Então, vamos lá. Primeira palavrinha que a prof. vai ditar. Dado. Dado. Se às vezes vocês acharem que ficou muito rápido o vídeo, vocês vão lá, voltam de novo e veem as palavrinhas que a prof. ditou, tá bom? Então, é mamão, 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 gole, gole, jacaré, 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 rato, 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 rato. Balão, 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 pipoca, pipoca. E navio, 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 mais uma só, tá? Sa, po, sa, po. Então, vão ser só essas palavrinhas que vocês vão pintar, as palavrinhas que a prof. ditou aqui. Combinado? As outras não é para pintar. Combinado, pessoal? Então, essas foram as nossas atividades da letrinha Z, as atividades do dia, tá bom? A gente se vê amanhã com mais atividades. Um beijo, se cuidem, fique com Deus e até amanhã. Tchau!